O anjo vem caminhando Pela cidade perdido Se ele pensa em amor Procura ao menos entender o porquê Espera um dia outro anjo ver Outro anjo querer A mim não quis Foi embora e me deixou uma flor Partiu feliz E de longe ainda sorriu Com um anjo da mesma cor Se ele pensa em amor Procura ao menos entender o porquê Espera um dia outro anjo ver Outro anjo querer A mim não quis Foi embora e me deixou uma flor Partiu feliz E de longe ainda sorriu Com um anjo da mesma cor E de longe ainda sorriu